Em Aimorés, a polícia militar registrou um homicídio no distrito de Santo Antônio do Rio Doce. Foi ontem à noite, né? Quando dois homens, em uma motocicleta, a gente vê na imagem, eles se aproximaram da vítima e atiraram, né? Ela estava em frente a um bar. Olha a imagem, olha a imagem, olha a imagem. Parece que os disparos são efetuados contra os dois, né, Jairão? É o queimagem? É, ele matou só de boa, né, mas... Ah, sim, o outro não foi atingido, não. É, a pessoa tenta sobreviver aos impactos, né, de um projetil, mas é complicado. Queima a roupa, queima a roupa. Queima a roupa. O Miguel, Miguel Brás está comigo ao vivo aqui, vai falar dessa ocorrência. A gente começa falando de derramamento de sangue em Aimorés. A gente viu pela imagem, execução fria, hein, ô Miguel? Boa tarde, bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você e para todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Olha só, de acordo com a polícia militar, Tiago Alves Moreira, de 32 anos, foi executado a tiros. Ainda conforme a PM, ele estava em frente a um bar quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos contra ele. Tiago até tentou correr, mas acabou caindo em uma rua pouco mais à frente do local do crime e acabou morrendo. Ainda conforme a polícia, os suspeitos foram identificados por meio de imagens de câmeras de segurança. Ainda conforme a polícia, Nico, os suspeitos seriam filho e irmão de um homem morto em outubro de 2020 e que Tiago estaria envolvido neste assassinato. A polícia ainda disse que o crime de domingo pode ter sido motivado por vingança e que Tiago estaria envolvido neste homicídio e que uma pessoa diretamente ligada ao homem morto em 2020 estaria pagando a recompensa de 5 mil reais para que Tiago fosse morto. A motocicleta utilizada pelos suspeitos neste crime de domingo também seria pertencente a este homem que estava pagando pelo crime. A perícia da polícia civil esteve no local, realizou todos os trabalhos de praxe e constatou duas perfurações no corpo de Tiago, uma no peito e uma nas costas, e que após todos os procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Governador Valadares. Agora, os militares trabalham para localizar os suspeitos que já foram identificados. Nico, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pela informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Jarão, coloca para a minha imagem aí, por favor. Encha a tela, porque essa imagem é forte. Isso, olha o horário lá, ó. Domingo, 10 para 8. 1952, olha só. Eu estou falando de Aimorés, né? Uma cidade de porte menor. Uma cidade onde as pessoas se conhecem muito mais do que numa cidade, igual Valadares. Olha só. E a sequência de disparo, né? Os dois estão ali. Parece que esse da esquerda está até mexendo o celular, não sei. Está mexendo com alguma coisa ali, né? É celular mesmo, olha lá. Ó, ó. Volta a imagem, Jarão. Olha só. Olha só. Olha lá. Um, dois, três, quatro. E vai atirando, ó. Olha. É, quando o Miguel informou que a polícia falou, né? Que a perícia constatou duas perfurações. Uma no peito, ó, no tórax, né? E outra nas costas. A gente percebe que parece que o primeiro disparo foi o que acertou. E o último disparo também acerta nas costas. Olha só. Gente, a vítima tenta correr e é aquilo ali mesmo, ó. Perde o equilíbrio. Perde tudo. 10 para 8. O pessoal está ali tomando uma cervejinha sentado de boa lá, ó. É, agora a polícia que vai seguir investigando, né? Gente, que imagem forte, hein? Olha que imagem forte. É a mesma dinâmica que tem acontecido em algumas execuções, né? O motociclista encosta. Agora, chama a atenção que essa aí dá menos que um metro de distância, Jarão. Você quer bom de cálculo aí, ó? Não tem um metro de distância do ofensor contra a vítima, não, hein? Olha só. A distância. Não dá um metro, não. Isso é chamado queima-roupa, né? Porque além do projetil perfurar a pessoa, o respingo da pólvora da arma ainda alcança a vítima, né? Fala queima-roupa por isso, né? Porque a pólvora que queima, que sai da arma de fogo, que um pouco fica na mão de quem faz o disparo, ela ainda respinga na roupa da pessoa. Por isso chama queima-roupa, olha só. Ó. Gente, que coisa, que coisa frágica, hein? Olha. Me chama a atenção essa imagem, hein? Olha só. Não tem como escapar disso não, gente. É execução.